O Senhor é meu pastor Eu sempre estarei Os seus olhos vigiam Seu amor nos conduz Minha vida darei ao Senhor Confiei em seus braços de amor A bondade do Senhor Luz da força e vigor Sua palavra é glória E meus passos contos Não temerei Pois comigo vai Jesus O Senhor é meu pastor O meu guia e rei O Senhor é a força E a luz do livro Seu perdão é completo Eu sempre estarei Seu perdão é completo Seu amor sem igual Seu amor transformou o meu ser A bondade do Senhor Luz da força e vigor Seu amor transformou o meu ser 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 E eu não posso entender Seu amor transformou o meu ser 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 Seu amor transformou o meu ser